Desde os seis anos que eu tinha mania de desenhar a forma das coisas. Quando estava com 50 anos, já tinha publicado uma infinidade de desenhos, desenhos, desenhos. Mas tudo que eu produzi antes dos 70 anos de idade não é digno de ser levado em conta. Aos 73, aprendi um pouco sobre a verdadeira estrutura da natureza dos animais, das plantas, pássaros, peixes, insetos. Em consequência, quando estiver com 80 anos de idade, terei realizado mais e mais progressos. Aos 90, penetrarei no mistério das coisas. Aos 100, por certo, terei atingido uma fase maravilhosa. E quando eu estiver com 110 anos de idade, qualquer coisa que eu fizer, seja um ponto, seja uma linha, terá vida. Terá vida. Terá vida. Mas o tempo linear é uma invenção do Ocidente. O tempo não é linear. É um maravilhoso emaranhado onde a qualquer instante podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções sem começo nem fim. Em geral, as pessoas pensam a velhice como uma questão biológica. Logicamente, ela é uma questão biológica, mas ela também é uma questão social, ela é uma questão existencial, ela é uma questão cultural. Na nossa sociedade, a gente tem um papel social do velho, fortemente marcado por ser um velho produtivo, que trabalha e que produza, e outras sociedades não necessariamente. Ele pode ter seu valor por aquilo que ele pode estar representando para aquele grupo de pessoas, contando histórias, lembrando dos mitos de origem da sociedade, valendo por outras coisas. Cada vez viveremos mais, seremos centenários. Os jovens de hoje poderão ficar até 100, 120 anos, e com uma excelente qualidade de vida. Não dá mais só para pensar que somos, que valemos por aquilo que trabalhamos, o que produzimos. E quem não produz mais vai ser alijado. Não, ele vai ter que fazer outra coisa. Você já imaginou, se uma pessoa sai do mercado de trabalho com 70 anos de idade, de 70 a 120 ele vai fazer o quê? Vão ser anos terríveis de solidão se isso não se alterar. Esse trânsito simbólico vai ter que mudar, vão ter que ter novos símbolos, a gente vai ter que pensar de outro jeito. As pessoas podem até me achar um pouco ousada, mas eu acho extremamente importante que as crianças passem a pensar também sobre a velhice. Dona Maria, este é o seu passaporte. Dona Maria Teresa Ruiz. Ruiz. Dias, não é? Este é o seu passaporte que cavalei. Que acabo de firmar, você nasceu na muñeca, na provincia de Granada, no dia 19 de abril de 1909. No dia de março. Que Deus te ama, o que te passa, todo o tipo? Deus, Deus. Deus, Deus te ama, o que te encontra, todo o tipo? Amém. 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 O conjunto começou em 1946, quando a gente fala isso para as pessoas, as pessoas ficam assim. Nós éramos um quinteto de fundador do conjunto, era meu irmão Ismael Neto, juntamente comigo. Ficaram procurando um substituto, eu cheguei a fazer parte de um desses que tentaram a vaga do Ismael. E a coisa não andou, então eles ficaram combinados que eles eram só quatro. Para mim é um dos melhores conjuntos focais que existe na atualidade em todos os tempos, os cariocas. Rio de sal, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no cariocas.